Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Sabadão, dia 9 de janeiro de 2021 E nós tá como, mano? Com a bunda sentada na cadeira pra trazer aquela análise do mercado Pra trazer as melhores dicas de trade pra você ganhar coins no Ultimate Team Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Rapaziada, bora lá ver os DMEs que nós tivemos no dia de hoje O conteúdo aí de DMEs E com base nisso a gente vai falar como está o mercado no momento Uma coisa muito importante que eu queria desejar Aliás, alguns recados que eu queria dar pra vocês Vou deixar lá fixado no primeiro comentário do vídeo o link pra você participar do nosso grupo no WhatsApp Abriram lá algumas vagas e eu vou estar liberando pra vocês Outra coisa muito importante, rapaziada Eu gostaria muito de contar aí com a ajuda de vocês Pra que vocês compartilhassem com a gente nos comentários As cartas que vocês estão utilizando pra trade Pra quê? Pra que a gente possa montar aqui Nos nossos elencos É um elenco com cartas 100% Com a ajuda 100% de vocês Um elenco criado por vocês Com as dicas de vocês Pra que a gente possa sempre analisar Amanhã, dia, domingo Eu tô mais tranquilo Eu vou criar mais alguns elencos aqui Pra quando a gente começar o vídeo A gente analisar os DMEs E já vir direto pra essa tela aqui Então vai dar mais dinâmica pro nosso conteúdo E eu posso, quem sabe, até compartilhar esses links com vocês Eu acho que é uma ideia muito, muito boa E eu queria ouvir a opinião de vocês Se é legal Outra coisa que eu vou começar a implementar Geralmente, quando eu gravo o vídeo E eu programo pra postar Dá mais ou menos aí umas 24 horas Então esse vídeo de análise de conteúdo Análise de mercado Ele demora 24 horas Pra ser analisado dentro Pra ser atualizado dentro do nosso canal E nesse meio tempo Eu faço alguns trades E aí eu percebi o seguinte Desde quando eu comecei a fazer essa análise de mercado pra vocês Mano, eu tenho feito Muito, muito, muito mais trade Isso é muito bom, rapaziada Porque, olha só Pesquisando ali E analisando o mercado E olha aqui E olha ali Cadê, mano? Tá aqui É... Ó, só agora na parte da tarde Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês Ó, esses Carvajal aqui, ó Todos comprados por 25 mil coins Então eu vendi Carvajal por 30 mil E vendi Carvajal por 28 mil Tipo, não é que eu esperei valorizar, tá ligado? Eu comprei mais barato Listei Comprei no lance Listei E as cartas saíram Hermoso Praticamente a mesma coisa Condê Praticamente a mesma coisa Então foram cartas Que deram um lucro bacana E a gente analisando o mercado aqui A gente percebeu Que existia essas possibilidades aí Pra gente poder fazer esse lucro Então assim Eu calculo Fora as cartas que eu já limpei aqui De ontem pra hoje Eu devo ter feito aí Claro, eu tinha algumas cartas Principalmente os Condê Que eu tinha comprado ali Por 1.900 coins Mas, mano Eu calculo aí Que eu tenha feito Uns 60k Vamos jogar pra baixo 50k de lucro De ontem pra hoje Vamos fazer uma conta Rapidão aqui, mano Se eu pegar aqui Ó Vamos lá Vamos lá Se eu fizer 50 mil Todos os dias Todos os dias, tá? Todos os dias Bom, isso daí Dá 1 milhão e meio Por mês E isso daí Eu tô te falando Que é 50k Se eu dobrar Se eu falar Pô, eu vou fazer 100k De um dia pro outro E aí a gente coloca isso Como meta A gente faz 3 milhões No mês Então, com essa análise De mercado Com o tempo Que a gente vai ter A partir de agora E a gente postando Esse conteúdo regularmente Eu acho que Essa análise Do lucro Que a gente vai estar tendo Ela é muito Muito interessante Então, assim O que a gente faz? A gente começa o vídeo Falando desse lucro E aí mostrando É claro Então, quando eu for finalizar Esse vídeo Eu vou vir aqui Jogador Não, eu vou vir aqui É... Mano, cadê? Ah, não Placares de líderes Então, eu vou finalizar O vídeo Da seguinte forma É... Lucro de transferências Comparar amigos E aí a gente coloca Tem semanal? Tem diário? Acho que tem que ser O de sempre, né? Eu acho que tem que ser O de sempre Mensal? Não, não Tem que ser O de sempre Pra gente poder ter Uma noção melhor, né? Ver o que que tá O que que não tá Cadê o meu aqui, ó? Então, aqui, ó Então, nós estamos aqui Com um lucro Lucro de transferência De 4.645.000 coins Então, a nossa meta amanhã Vamos colocar aí 50k pra começar? Vamos começar essa Semanazinha aí Com 50k Seria chegar ali Com 600 Com 4.600.000 e... Vamos arredondar 4.670.000 4.670.000 6... Não, perdão 4.700.000 Tô doidão Então, assim, ó A nossa meta No dia No vídeo de amanhã É mostrar pra vocês Aqui, ó No lucro de transferência 4.700.000 Beleza? Então, isso daí Vai começar a fazer parte Aqui do nosso Videozinho E, mano Vai ser bem legal Porque eu tenho Algumas metas Bem ambiciosas Vou dar um spoiler Pra vocês aqui Eu quero fazer Um milhão por semana Beleza? Não é difícil, mano Não é difícil Falando sobre os DMEs Tivemos aí Os DMEs De ICOM Esses DMEs Esses DMEs De ICOM Família Eles valorizaram Uma parte um pouquinho Mais alta Do mercado Tá? Por quê? Você pega aqui O DME do KK Por exemplo Você pega o DME do KK Por exemplo É... A maioria dos DMEs Aqui, ó São DMEs De overar um pouquinho Mais alto Então, assim, ó Tirando esses primeiros Aqui, ó Esses três primeiros Os outros aqui Debaixo, ó 100K pra fazer 150K pra fazer 200K pra fazer 400K pra fazer É... 300K pra fazer 200 e pouco Pra fazer Quando eu olhei Bem mais cedo Vou até conferir aqui Tá 1.650.000 Quando eu olhei Mais cedo Tava 1.200.000 Então, eu não sei O que aconteceu Esse DME Se tornou bem mais caro Né, mano? Será que eu olhei errado? É... Posso ter olhado errado também É... Tomara que seja isso, né? Porque quando eu olhei Mano, tava bem barato Eu até comentei No vídeo da tarde Tava bem em conta Pra fazer Não sei É... Eu devo ter olhado errado Devo ter cometido Esse equívoco aí Eu vi a galera Comentando lá no grupo Cadê o carinha? Cadê o... Piquê Shakira Vou ter que colocar aqui, ó Piquê Ó, mano O piquê tá 86, velho Nossa Deixa eu ver Acho que eu não vou conseguir Achar aqui, mano Deixa eu ver Se eu consigo achar aqui Rapidamente, galera Na nossa galeria Pera aí Ah, eu acho que não, viu? Não, impossível É muita coisa, família É muita coisa Não tem como achar, não É... Mas eu vi uma rapaziada Vendendo o piquê Por um preço razoável Preço bem interessante Vamos ver aqui Qual foi o máximo Que ele saiu Então, aqui ó 32 Acho que foi isso mesmo Acho que a galera Vendeu por 40, mano Na hora que saiu Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza Mas eu vi que os caras Compraram ali Por média de 28 E venderam com um lucro Bem interessante em cima dele Então, é uma cartinha que Eu vou, inclusive Adicionar ela nos nossos elencos Porque é uma carta que A partir de agora Ela se torna muito, muito legal Pra gente poder acompanhar Então, olha só Quando ela estiver aqui, ó Na verdade Quando ela estiver com 28 A gente já pode ficar Atento a ela E ir analisando aí As perspectivas de mercado, tá? É... Uma cartinha que Acho que não vai estar aqui Ou até vai estar Que é o Carvajal Como eu mostrei pra vocês Ah... Cara... Eu não vou ter nenhuma Pra mostrar Que eu comprei por 25 Mas vamos ver aqui É... 24, 750 As que eu paguei Paguei 25 Ah... Vamos ver no lance aqui Se tem O que que tem O que que não tem Estranho, mano Porque não tem Nenhuma saída 25 Aqui Não sei se tem Alguma coisa a ver Com o fato do mercado Do web app Ser bugado pra caralho, né? Não sei Mas enfim Vamos ficar a tempo, tá? É uma cartinha que Eu vou tentar Eu tenho 150k Eu vou tentar Investir nela Investir não, né? Fazer aquele trade rápido Compra e bota pra vender Tentando lucrar Em cima dela, tá? Essa cartinha do Carvajal E a cartinha do Piquet A gente vai analisar Família Não vou te falar Que nós vamos Comprar o Piquet Agora não, tá? A gente vai analisar Ah... E é isso Ah... Voltando aqui ainda Falando sobre os demais DMEs, né? O que que eles fizeram No mercado? Ah... O Headliner Challenge Como sempre Fez ali Ouro não raro Voar, né? Ouro não raro Subiu bastante de preço, ó Vou mostrar pra vocês aqui É... Eita, porra Bugou, bugou, bugou Desbugou, desbugou Vou mostrar só uma carta Só pra vocês Terem uma noção, ó Que é o Yerai Tava até analisando ela mais cedo Porra, o Yerai Tá 2,200, mano E o Yerai Tá 2,200 Tá? O preço mais alto aí Dos últimos tempos Então é uma cartinha Com um preço bem, bem alto Que... O que nos leva a crer Que vai ser a tendência Essas cartas continuarem Valorizando, tá? Então os Headliners Fez ouro não raro Subir de preço E esse DME aqui, hein, mano? E esse DME aqui, hein? Pena que só tem uma carta Que presta pra você tirar, velho Pena, viu? Mas esse DME fez os 83 Dá aquela subidinha gostosa Eita, eu cliquei no lugar errado Mas esse DME fez os 83 Dá aquela subidinha gostosa Teve muita gente Que pegou cartas aí Por mil cões Ou até abaixo de mil cões E conseguiu vender Relativamente bem Não acredito que suba Mais do que isso Por causa desse DME Por causa desse DME Não deve subir, família Porém Pensem o seguinte, tá? Analisem o seguinte Amanhã, domingão A EA costuma mandar Algumas coisas Pra valorizar o mercado É sempre? Não, não é sempre Mas é uma possibilidade É uma possibilidade Então Se você quiser apostar Vá por sua conta em risco Só que amanhã também Nós temos premiação Do Square Battles Então é uma forte tendência O mercado cair Ali na parte da noite Sim, é uma tendência O mercado cair Na parte da noite E aí a gente tem que Rebolar Se virar Pra poder tentar Fazer um lucro Em cima disso O meu foco Pra poder fazer Aquelas metas diárias Vai ser o ouro não raro Vai ser o trade Com ouro não raro Eu vou regravar o vídeo Aqui no canal Fazendo trade Com ouro não raro E vou aproveitar A data de amanhã Pra gente poder Regravar esse vídeo Vai ser bem especial E aí a gente vai A gente vai A gente vai Em cima dessa estratégia Do ouro não raro A gente vai explorando Ela 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 Aliás Ela Cada vez mais Beleza Beleza Então os 83 É isso Então os DMEs Que a gente matou E aí a gente fala Aqui sobre os outros Overais 15k A média Dos 85 Tirando os DMEs De Icon Hoje não veio Nada ali Que fosse interessante Pra eles subirem Os Icons Não são tão top Assim Então tem tudo isso Daí Os 84 Família Os 84 A gente tem que ficar Atento Quanto a eles É muito difícil A gente Cravar qualquer coisa A partir de agora Se vai subir Se vai cair Porque depende muito Da EA Então algumas cartinhas Com o price range Um pouco maior Vale a pena Apostar Porque é isso Que as pessoas Estariam fazendo Nesse momento Comprando o 84 Existe uma possibilidade Da EA trollar E essas cartas Subirem muito Subirem Subirem de preço Vamos colocar assim Existe a possibilidade O que é tendência De mercado Tendência de mercado É elas caírem Tá Então é o que eu vejo Nesse momento Eu particularmente Não quero arriscar As minhas coins Pelo menos Não nesses 84 Né Talvez aqui Esses Oito Oito Cinco Aqui Vamos ver O price range Se subiu Price range Dos 85 Subiu Deu uma subida Acho que era 17 Subiu para 27 Subiu 10k Então é uma possibilidade Talvez os 85 Seja aí Um investimento Mais inteligente Na minha humilde Opinião Família Basicamente É isso Mas de qualquer forma Eu não arriscaria Nesse momento Porque vamos pegar Aqui os 85 Vamos olhar O que é Não que seja Tendência Mas vamos olhar O que é Uma realidade Vamos pegar O Luiz Alberto Quem mais Luiz Alberto Sané Sané alemão Linka bastante E o Coke Cadê o Coke Aqui Coke Tá Luiz Alberto Tá Agora Tá passando ali 16k Qual foi o maior preço Que essa carta bateu 18k 18k Não sei se era por causa Do price range Tá Mas é uma possibilidade O Sané O Sané Ele já tinha ali Um price range Um pouco maior Tá Então o Sané Bateu o máximo Ali 17k 17k Tá O Coke O Coke 17 18k Também Vamos colocar ali Como 18k E foi ontem Né Ontem ele bateu 18k Depois deu Uma Uma pequena Recuada Então assim Mano O que vocês Precisam entender É que é Uma oscilação É que é Uma variação De preço Muito pequena Pra valer As suas coins A única carta Que mano Eu dou a minha vida Por ela A única carta Que eu dou a minha vida Por ela Seria a carta Do Carvajal Por quê? Porque é uma carta Com histórico Absurdo Absurdo Tá Absurdo E aí Com o price range Bem mais alto Eu acredito Que essa é uma carta Interessante Essa carta Do Carvajal Tipo Não tem boca Ela sempre sobe Ela sempre sobe Olha a oscilação Aqui Mesmo com o mercado Esse momento Aqui O mercado Tava uma bosta Nesse momento Aqui Qualquer 8,6 Qualquer 8,6 Tava valendo Menos de 10k E o Carvajal Ali Insistindo E subindo E caindo E sempre Oscilando Então pra mim Essa É pra mim Essa é a carta Do FIFA Até o momento Assim de over Mais alto Tá Aí a gente Vem pra Aquelas cartinhas Que a gente Costuma Analisar E aí é o seguinte Família A gente tem aqui Algumas cartas Interessantes Esse Raul Albiol Mano Ontem Esse desgraçado Bateu 8k Essa carta Bateu 8k Você acredita? Ela não vai Tá aqui Mas a gente Viu A gente Vendeu Não Quem dera A gente Viu ela Por 8k Ontem Tá em um dos Vídeos Do canal E Nego Martini Deu uma Subidinha Gabriel Paulista E Davi Luiz Que são Cartas Que tá bem Difícil De subir Subiram Também O Rudi Guep Permanece O Albiol Tá aqui Esse Albiol Quando ele Bater 4k Eu vou Comprar 1 trilhão De cartas Dele Porque olha A oscilação Desse Cara Meu Deus Meu Deus É muito Cabulosa E aí vem As cartinhas Bem interessantes Aqui né O Bartra Bem interessante O Condé Cara O Condé Ele oscila Pra caralho De preço Então A mesma hora Que ele tá saindo Por 1800 coins Ele já passa A sair Por 2400 2700 Como eu mostrei No início Do vídeo né A gente vendeu Vários dele Aí de ontem Pra hoje Por 2700 Coins O Nátio Fernandes É uma cartinha Que costuma Passar aí A 2000 Coins E o Hermoso Que tá 2500 É uma carta Que costuma Sair ali Na casa De 2000 De 1800 2500 A 3000 Coins Lembrando que Essas cartas Aqui ó Que são Ouro Raro Nós não tivemos Família E nós Nós não temos Já há algum Tempo DMEs Focadas Nela Então Geralmente Quando vem Aqueles DMEs De DMEs De Como é que fala DME Aqui ó DME Os Headliners Challenge Os Challenge Né Os desafios Desafios de montagem De elenco E é Tipo assim Aí as vezes Vai dar Um pacote Muito top Aí foca Nos Ouro Raro E já tem Algum Tempo Que ela Não faz Isso Tá Não sei Eu gostaria Muito Que ela Fizesse Porque eu Estou com Bastante Carta Ouro Raro Ali Para poder Vender É um Momento Bom Para investir Nelas Não sei É um Momento Arriscado Para investir Nelas O Natio Aqui é Uma carta Que eu Compraria A 1500 Coins O Hermoso É uma Carta Que eu Compraria A 1800 Coins E o Condé Também É uma Carta Que eu Compraria A 1800 Coins Existe A possibilidade Desses Malucos Estourar E O Condé Por exemplo Aqui Bateu Aqui 7k Pode sim O Coisa Aqui O Hermoso Bater Aqui 5k Pode Sim Mas A gente Não Trabalha Com Esse Risco Alto A gente Trabalha Sempre Com Hipóteses E Risco Moderado Dentro Dos Nossos Trades Então Deixando Bem Claro Para Vocês Eu Vou Focar No Carvajal Tentar Comprar No Lance E Eu Vou Focar Nos Ouro Não Raro Porque Amanhã Tem Tudo Para Dar Muito Certo Beleza Vou Tentar Fazer De 50 A 100k Amanhã Tá Para Finalizar O Vídeo Lembra Que Eu Falei Mano Isso É Important Não Me Deixa Esquecer Essa Porra Viado Não Deixa Coloca Nos Comentários Aí Não Esquece De Analisar O Lucro De Transferência Porque Essa É A Única Forma Que Nós Temos De Saber Qual Foi O Nosso Lucro Então Eu Vou Pegar Esse Vídeo Vou Entrar Nesse Vídeo Vou Fazer A Conta E A A A Saber Quanto Que A A Hoje Para Amanhã Nas Últimas 24 Horas Packs 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 Muito Importante Esses Packs Aqui Amanhã Eu Começo Abrindo Direto Pelo Console Tá Porque Eu Quero Mostrar Para Vocês O Seguinte Eu Não Estou Abrindo Packs Eu Acho Que Eu Já Tenho 56 Packs Eu Tenho Mais De 56 Packs Para Podermos Abrir Alguns Packs Que Eu Vou Abrir Tipo Esses Todos Que Foram De Jogador Não Eu Não Vou Abrir Aqueles Que São Bem Bosta Aqueles De Overal 75 Mais Aqueles Pacotes Bem Ruins Para A Nossa Lista Dos Pacotes Ruins E Deixar Todos Para A Gente Poder Abrir Durante Os Tots Mano Durante Os Tots Vai Ser Loucura A Gente Vai Ter Muito Pacote Para Poder Abrir E Vai Ser Bem Legal Beleza Rapaziada Vou Ficando Por Aqui Amanhã Tem Vídeo As 16 Hora No Canal E Também Tem Vídeo As Ou 21 Ou 22 Horas Não Sei Como Vai Estar Amanhã Porque Eu Acho Que As 21 Horas Já É Um Bom Horário Para A Gente Poder Postar O Conte Acho Que As 22 Começa A Ficar Um Pouquinho Mais Tarde Enfim Vou Ficando Por Aqui Até O Nosso Próximo Conte Um Forte Abraço Tchau Fui Tchau